A cidade de Camacã tem apresentado baixos índices, olha que coisa boa, de infestação do mosquito Aedes aegypti. Ainda vou divulgar com relação a Itabuna, que nós também temos baixos índices. Vai acontecer. O resultado positivo tem a colaboração da população. Acompanhe a reportagem da Lohana Magna Vita. Os trabalhos dos agentes de endemias da cidade de Camacã foram retomados nesta semana. Após recesso do fim de ano, uma reunião com o prefeito, o secretário de saúde e os coordenadores de endemias deu início à organização de planejamento do ano. Continuamos com a mesma modalidade que a gente tinha adotado desde o ano passado, segunda de VEP. E o nosso processo tem sido mesmo, no trabalho, desempenhar da melhor forma possível. O grupo formado por 29 agentes de campo, supervisores e mais dois pessoal da educativa. Então nós procuramos fazer um bom trabalho para que tenha um bom retorno para a nossa comunidade. A desenvoltura dos agentes tem sido destaque em todo o estado. O último levantamento do índice de infestação realizado em 2016 apontou o Camacã com 2,2% de infestação. Uma porcentagem tão satisfatória que tem mostrado resultados. Todos têm abrido as portas, têm recebido a gente a contento e temos feito um trabalho bastante eficaz. A prova desse trabalho é que o nosso índice sempre foi um índice baixo. Até um índice, até invejado por algumas cidades que ficam dizendo como é que a gente controla isso. Lohana, nós começamos isso em 1998 com a educação e de lá para cá não paramos até hoje. Nossa expectativa, juntamente com agora essa nova gestão, é continuar esse nosso trabalho, tanto na parte educativa quanto na parte do campo, juntamente com o grupo. e vamos realizar mutirões e fazer também manifestações na rua para que as pessoas tenham mais consciência de como combater. Isso é uma guerra que não é só nós, agentes, que temos que estar nessa luta. Então, toda a comunidade tem que estar engajada nesse projeto. Na casa da dona Valma, os agentes se surpreenderam. Isso porque nenhum foco do mosquito foi encontrado nem no quintal, nem dentro da casa dela. Mas isso tem uma explicação, não é mesmo, dona Valma? Qual é a explicação para estar tudo limpinho e organizado, protegido contra o mosquito? Eu já tive a doença e já me prevenia. E aí eu redobrei o cuidado, mantenho o meu quintal sempre limpo, para mim e minhas crianças aqui em casa pegarem a doença.